Quando tudo já estava postos para o início do curso de formação para os novos ingressos nas Forças Armadas de Moçambique, o mesmo teve de ser cancelado por motivos de suspeitas de corrupção e fraude. A ordem do cancelamento do curso partiu do próprio chefe do Estado-Maior, General das Forças Armadas de Moçambique, o Almirante Joaquim Mangrasse. Segundo informações, as investigações provaram ter havido fraude durante o processo de recrutamento na base do qual os mancebos foram selecionados. Entretanto, fontes avançaram que a suspeita de corrupção das Forças Armadas de Moçambique não abrange somente a Escola da Manhissa, mas também a outros centros de instruções básicas militares que também passaram por processo de recrutamento fraudulento. Salientar que o grupo de mancebos, composto por mais de 500 jovens, já se encontravam em processo de formação desde o mês de abril do quarentiano, na Escola Prática do Exército de Manhissa, mais conhecido por Mahanguine, na província de Maputo. No entanto, dados indicam que já foram abertos novos concursos, cuja seleção está a ser criteriosa, contudo, espera-se que a formação reinicie nos próximos dias.